A Secretaria Municipal de Esporte, SEMEL, realizou o sorteio do Super Copão. O evento aconteceu no auditório do Complexo Ferroviário e contou com a participação de muitos dirigentes de clubes. A competição é organizada pelo vereador Jadson Dineres em parceria com a Secretaria Municipal de Esporte. E esse ano homenageia o Partido, um grande craque rosariense que esteve presente na cerimônia de sorteio. É muita alegria, né? A família gostou, meus amigos gostaram, eu também gostei muito, porque alguém se lembrou de mim, ainda convida, né? E eu estou muito alegre, satisfeito, porque eu estou junto com vocês também. Essa alegria é minha e de vocês também, porque eu quero que tudo corra bem no campeonato. Seja jogo a jogo, disciplina, amizade, grande a quem tem condição de ganhar, entendeu? Eu estou muito alegre com isso. Cabral, primeiramente, gostaria de agradecer a Deus por mais essa oportunidade de estarmos realizando a terceira edição da Copa Rosariense no ano de 2024. Fizemos em 2022, iniciamos em 2022, em 2023 fizemos a segunda edição e hoje estamos na terceira edição, o qual o homenageado da vez é seu Bartico. Seu Bartico é um monteiro, um grande desportista da cidade de Rosário, que contribuiu bastante e vai ser homenageado em vida a toda a sua família. Todo mundo está muito feliz por essa homenagem que estamos fazendo a ele. Queremos agradecer a todos os dirigentes, diretoria dos clubes. São 32 times que irão disputar a esta competição da Copa Rosariense-Bartico. Quero agradecer a todo o apoio que a SEMEL vem dando durante todos esses anos, em parceria com o vereador Jair de Saldineiros, agradecer a Prefeitura Municipal de Rosário, em nome do prefeito Calvefio, que também está sempre dando o apoio a essas competições. E agradecer também a imprensa, que está sempre cobrindo as competições, dando visibilidade e valorizando o que há de melhor na nossa cidade. Gostaria de desejar uma boa sorte a todos os times que tivemos no primeiro ano, a LDO que consagrou campeã, no segundo ano o Paraíso, e estamos agora realizando o terceiro ano com a mesma premiação de todos os anos que a gente fez, que serão 15 mil em premiações, sendo 10 mil para o campeão, 4 mil para o vice-campeão, 500 para o artilheiro e 500 para o melhor goleiro. Esse ano a competição contará com a participação de 32 times, sendo assim a competição mais disputada da cidade. Paz, eu espero chegar até na final e ser campeão com o Náutico, né? Porque no campeonato passado nós passamos aí uma vergonha, mas esse campeonato que vai ser realizado agora vai ser muito diferente. A evidência vem forte, graças a Deus a gente conseguiu manter a nossa base, a segunda divisão agora para o Copão, e a gente vem muito forte. É isso aí, a gente vai primeiro usar os que temos em casa, entendeu? Não vou chegar logo, abrir logo o bocão e dizer que eu vou trazer jogador de fora, porque isso é em sigilo. A competição terá uma super premiação, com mais de 15 mil reais em prêmio. Só mesmo, só com prata de casa mesmo, só na boa mesmo, para a gente testar como é que está a galera lá. É uma honra a gente estar aqui mais uma vez, representando esse Copão de Rosário, né? Em 2024, né? Então a gente tem aquela força máxima que a gente tem, a gente vem mesmo com as pratas de casa e estamos aqui na luta, vamos enfrentar e estamos aqui para participar. Estamos aqui para tentar, né? Conseguir o título, só que tem muito time bom no momento, né? Mas com certeza nós vemos com essa decisão. Mael, coordenador de esporte da SEMER, nos conta como é o modelo de sorteio. Na ordem do sorteio, primeiro nós vamos apresentar os clubes em ordem alfabética e sabendo que Paraíso e LDO são cabeça de chave, Paraíso, cabeça de chave no chaveamento A e LDO no chaveamento B.